O que é que é minha? Os sonhos que saíam E o meu coração se mandou chegou Sentando fora A minha ilusão A louca paixão E a paixão E o seu dedão Que pena E o meu coração 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 E eu não sei O pior é perceber de você De que você venha Todos os sinais Que eu não vi Se você venha E eu continuo Todos os sinais Que eu venho Que eu venho Em santo te amou Em santo te amou Se não voltar, eu iria te dizer Eu que aprendi a ser melhor Por você Eu não sei se não Mas eu não sei se a vida Mas eu não consigo esquecer Você disse que já não te ama Eu não sei se a vida Eu que aprendi a ser melhor Eu não sei se a vida Mas eu não sei se a vida Mas eu não sei se a vida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho